Hoje foi o dia mais quente da semana e muitos portugueses aproveitaram o dia de calor nas praias. Em Carcavelos, os banhistas anteciparam o regresso aos areais. Com temperaturas a rondar os 30 graus em todo o país, o dia foi convidativo a banhos e em Carcavelos muitos portugueses não perderam tempo e aproveitaram o dia de calor na praia. Está bastante calor hoje, está sim senhora. Isto de facto para abril é normal, olha isto é as alterações climáticas, estão aí, as pessoas é que não acredito mas estão, elas estão aí. Estão boas. Mas não é normal? Não, não é normal mas assim é que está bom. Há quem não gosta mas isso assim é que está bom, pelo menos por amigo, já estou aposentado, tenho o tempo todo. E tem vindo aqui em Carcavelos, nota que a praia tem muita gente. Sim, é a minha praia de eleição porque eu moro na parede. Só que não vou lá da parede porque a parede tem muita rocha e eu gosto de nadar um bocadinho, é só por causa disto de fazer umas caminhadas e a praia lé é bocadinha. Temos tentado ótimo. E acha que para abril as temperaturas estão muito elevadas? Muito, muito, muito. É normal? Não é normal. E a água como é que está? A água está mais ou menos. Não está quente, quente mas não está fria. Viemos só dar um passeiozinho à praia. Com dias tão quentes e apetecíveis a mergulhos no mar, a época balnear foi antecipada nas praias de Cascais e arranca esta sexta-feira. Já nas outras praias do país, sobretudo nas zonas do centro e sul, a época balnear só vai mesmo arrancar a 1 de junho. Por estes dias vive-se uma onda de calor com temperaturas que estão entre 10 a 15 graus acima daquilo que é esperado nesta altura do ano, devido a uma massa de ar quente do norte de África. As temperaturas vão baixar ligeiramente este fim de semana, mas no feriado do 1 de maio o calor promete estar de volta. Música